Fala galera, tudo bem? Beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês como que funciona o programa de afiliados do Clube Herb. Herb aí é da Hotel Urbano, como mais conhecido. Recentemente eles fizeram agora o Clube Herb. E com isso aí a gente pode se tornar afiliado, ganhar dinheiro com isso e viajar também. Que é essa ideia, incentivar as pessoas aí para viajarem mais e também darem uma renda a mais aí para as pessoas. Eu vou estar deixando o link abaixo na descrição desse vídeo. Ali você pode estar fazendo o teu cadastro. Tem todos os detalhes ali como funciona também. E você, depois de 5 dias úteis, você vai ter a resposta aí se você foi aprovado ou não. Você sendo aprovado, você vai pegar e criar os teus links dos hotéis, das pousadas, dos pacotes de viagens e vai estar divulgando. Divulgou, se alguém adquirir esse pacote de viagem, alguma hospedagem, você vai estar ganhando 6% de comissão sobre o valor aí do pagamento aí da pessoa que você indicou, tá? Então é bem interessante aí, vale a pena. E o legal é que você pode também, se você for fazer uma viagem, por exemplo, pegou um hotel lá do mercado do Clube Herbie, um hotel lá em Floripa. Você faz vídeos, explica como que é, explica os detalhes, tira fotos, vídeo, eu acho essencial, e depois você divulga. Você divulgando, você vai estar ganhando comissões. Então a ideia é essa, viajar e ganhar dinheiro. Qualquer dúvida, também eu vou deixar aí todos os meus contatos abaixo ali e explicando aí na descrição desse vídeo todos os detalhes. É isso aí, galera, um abraço.